Veja, nessa edição, Univale realiza mais uma edição do Balcão da Cidadania. Programa da TV Univale vira projeto de extensão e recebe novo formato. E as informações sobre os atendimentos do Centro Judiciário com sede na Universidade. O Jornal Univale está começando. Olá, você que é empresário sabe que para vencer a concorrência é preciso investir em divulgação. E a Univale Vídeo, produtora mantida pela Fundação Percival Farqua, produz vídeos comerciais e institucionais com alto padrão de qualidade. Informações pelo telefone 3279-5565. Sábado foi dia de Balcão da Cidadania. Além dos atendimentos gratuitos na área da saúde e no ramo jurídico, mais de 100 casais confirmaram a união diante de um juiz. Os casamentos foram registrados pelas lentes da TV Univale. Um espaço reservado especialmente a oferecer dicas de nutrição. Enquanto isso, neste ambiente os visitantes cuidam da saúde. Alunos de farmácia medem a pressão arterial e conferem o nível de glicose no sangue. São tantas atrações que seu Alaíra aproveitou o tempo livre para fazer um check-up completo. Se todos, entendeu, pessoas fizessem isso, entendeu, vessem, olhassem, aproveitaram a oportunidade, né, seria ótimo. Basta olhar ao redor para perceber que o Balcão da Cidadania foi mesmo um sucesso. Os serviços prestados por alunos de diversas áreas se transformaram num trabalho de extensão que promete fazer a diferença no decorrer do curso. Faz parte do nosso compromisso a extensão, né, além da pesquisa e do ensino, a extensão, que é todo esse atendimento à comunidade. Então a gente tem essa preocupação de trazer o aluno para essa realidade, além de possibilitar ajudar toda a comunidade com os serviços prestados aqui hoje. Esses pacientes que comparecem aqui, eles deixam uma ficha que são preenchidas por nós, né, pelos alunos, né, e aí a gente contacta esse paciente depois, a gente liga para ele para que ele retorne à Univale e faça parte do serviço de acompanhamento farmacoterapêutico que é desenvolvido lá no Lasfar. O carro-chefe do Balcão da Cidadania é a tradicional conversão de união estável em casamento. Nesta oitava edição, 136 casais devem ser oficializados. Uma oportunidade tanto para a comunidade regularizar o estado civil gratuitamente. É o caso de Vinícius e Pauliana, que vivem juntos há cinco anos. O casal aproveitou a chance de oficializar a união civil sem pagar nada. O nervosismo e a apreensão tomavam conta de Vinícius antes de receber a noiva. E não poderia ser diferente. O tempo parecia andar lentamente, dando requintes de tensão ao conto de fadas do jovem casal. Mas na hora do tão esperado sim, o sonho dos dois finalmente virou realidade, graças ao Balcão da Cidadania. Oficializar, né? A união nossa, a gente já tem cinco anos juntos. E a gente quer oficializar para ficar conforme a lei. É só melhorar. Eu espero que fique 100% melhor. Já é bom, né, amor? Para ficar melhor ainda. E a seguir, pacientes especiais recebem atendimento especializado no PAOP. E programa Questão de Direito está de cara nova. É já, já. Pós-graduação Univale 2014. 10 cursos nas áreas de saúde, gestão, direito, comunicação, contabilidade e educação. Invista no seu futuro e dê um passo à frente no mercado de trabalho. Acesse univale.br. Univale, construindo conhecimento. 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 O legal da TV Univali é a questão de ela abranger mais a região de Valadares. A programação diferenciada. Além de garantir informação de qualidade, agrada todos os públicos. Beleza pura sem mistura. Sou artista. Se melhorar, estraga. O Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial, PAOP, é referência no país pelo atendimento à comunidade. O cadastro de novos pacientes deve ser feito através do telefone 3279-5970. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta no Campus 2 da Universidade. O programa Questão de Direito, produzido pela TV Univali em parceria com o curso de Direito, está com novidades. Agora, o debate jurídico do Canal 25 é um projeto de extensão da Universidade. O programa também recebe um novo apresentador e passa a ser gravado em outro local. É, as coisas mudaram por aqui. Será que o cenário do novo Questão de Direito tem alguma semelhança com o velho formato? Parece até uma atração nova da TV Univali. O objetivo é o mesmo, abordar temas jurídicos que fazem parte da rotina da maioria das pessoas. A parceria entre a TV Univali e o curso de Direito segue em alta. Além de bons resultados, o programa pode garantir ainda uma boa avaliação do curso. As principais modificações foram, fomentou mais a pesquisa, eles fazem uma investigação prévia na comunidade local para poder identificar a necessidade de informações jurídicas. Então, todo este programa é resultado de pesquisa. Com 10 anos de história, o programa Questão de Direito agora é um projeto de pesquisa e extensão, com o objetivo de alcançar toda a comunidade local. Nesse novo formato, o programa conta com a participação maior dos alunos de Direito. E num cenário que tem até auditório, os alunos não são apenas figurantes. Eles participam, interagem, fazem perguntas e reconhecem a importância do programa para a sociedade e para a própria formação durante o curso. Ele é imensurável. Primeiro porque o papel da universidade de criar ambientes de discussão, não só no ambiente universitário, mas com a questão de direito. Ele ultrapassa os muros da universidade para chegar às camadas populares e discutir o que é política no momento crítico, onde a sociedade vê como aos olhos a atividade política. Os temas jurídicos serão sempre a tônica dos debates. E com a contribuição ainda maior dos alunos e professores, agora eles passam a ficar responsáveis por produzir o roteiro. O professor Douglas Cotinho é o novo apresentador e está empenhado nessa nova fase. O objetivo do programa é tentar trazer para aquelas pessoas que estão nos assistindo, sejam elas estudiosas, operadores do direito, profissionais, ou mesmo aquelas pessoas que querem somente ter um conhecimento aprofundado acerca de alguma coisa, então eles vão passar a entender o que é o conceito jurídico, como a área jurídica determina a vida da pessoa em sociedade. E o interessante, inclusive, desse programa e o aspecto que nós vamos trabalhar aqui é que nós vamos trabalhar aqueles conceitos que são trabalhados em sala de aula para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com a disciplina jurídica. Então fique ligado, porque o novo programa Questão de Direito está no ar. O Jornal Univale desta sexta-feira termina aqui, até segunda. Um bom final de semana para você. Pós-graduação Univale 2014. 10 cursos nas áreas de saúde, gestão, direito, comunicação, contabilidade e educação. Invista no seu futuro e dê um passo à frente no mercado de trabalho. Acesse univale.br. Univale, construindo conhecimento. Univale, construindo conhecimento.